Foque no básico, sempre dê um passo para trás. Se você já tá no cálculo 2, cara, volta no cálculo 1 pra você relembrar. Se você tá entrando agora na faculdade, foca no pré-cálculo. Se você já tá na faculdade e sabe que não tem pré-cálculo, para de mentir pra você, cara. Falei aqui, eu tive um aluno que ele ensinei integral tripla pro cara. Foi pra prova, fez tudo na integral e me erra frações na prova, cara. Falei pra ele, eu só não bato em você porque você é professor de Muay Thai, né, se eu não vou apanhar, cara, ele é enorme. Falei, meu, quantas vezes eu falei pra você, pra você focar no básico comigo. Não, professor, eu sei, eu sei, ele não sabia somar frações, ele não sabia potenciação, tá. Então se você não sabe, cara, não adianta você querer ir com jeitinho. Volta, para e volta, não custa nada. E pra você que já tá lá na frente, não vai ser, tipo assim, o cara já tá no cálculo 2. Se ele fizer um curso de pré-cálculo agora, antes de começar as aulas, vai ser tranquilo. Esse é super tranquilo. É diferente do cara que não vê matemática, não sei quantos anos. Isso aí, pelo menos, já tá vendo a matemática. E olha, vou te dizer uma coisa, vai abrir a tua mente, tá. Abre sua mente. Você enxerga as coisas com uma outra visão. Agora eu vou fazer um resuminho. Primeiro, volta pro básico. Potenciação, radiciação, trigonometria, essas coisas todas. Então volta pra essas coisas básicas, tá. Volta pra essas coisas básicas. Fração, potenciação, radiciação, essas coisas todas. Tem lista de exercício? Pega pra resolver. Pega pra resolver. De preferência, que tenha uma ordem. Do mais simples pro mais difícil. Coisa que também é difícil se encontrar. O professor põe um monte de exercício misturado. O cara começa, faz um, nossa, entendi. Aí chega outro que não tem nada a ver. Já não entendi. Não. Faz uma ordem que o cara vai crescendo sem perceber. E com isso aí, meu, é garantia de sucesso. Você vai evoluir muito, muito, muito. É passo a passo. Passo a passo ali, você vai evoluir muito, muito mesmo.